Moussaka low carb, cetogênica, é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do site e do canal do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te ensinar a fazer essa deliciosa receita de moussaka. Moussaka, para quem não sabe, é uma receita grega, muito difundida, bem antiga, e também tem várias versões, tem uma versão árabe que leva grão de bico, a versão grega é feita com carne de cordeiro, tem uma versão turca, tem versão com batata, tem versão com berinjela, mas você não precisa se preocupar porque a receita que eu vou te ensinar a fazer aqui no vídeo é totalmente low carb, cetogênica e muito parecida com a receita original grega. Então se você quer aprender a fazer moussaka low carb, fica comigo no vídeo até o final porque ao longo do vídeo eu vou dando dicas adicionais sobre a receita e assim você não erra nada na hora que você for fazer na sua casa. Se você gosta de receita low carb, cetogênica, quer dicas de jejum, de dieta low carb, dieta cetogênica, quer mais receitas, então segue a gente aqui no YouTube, clica no botão de inscrever e depois no sininho para você ser notificada sobre os novos vídeos que a gente solta. A gente solta vídeos semanalmente, às vezes sobre um conteúdo relevante para você, às vezes é uma receitinha para deixar a sua vida mais gostosa, a sua dieta mais saborosa. Hoje a gente vai ver essa receita, vamos para ela. Então fazer a nossa moussaka low carb cetogênica é muito simples. Primeira coisa, aqui eu cobri uma assadeira com berinjela, rodelas de berinjela e levei ao forno. Eu untei essa assadeira com azeite, coloquei a berinjela, levei ao forno a 230 graus Celsius por cerca de 20, 30 minutos, só para ela dar uma primeira cozinhada. E aí o que mais que a gente precisa para fazer essa receita? Bom, a gente também vai precisar aqui de carne moída, tem cerca de 500, 600 gramas de carne moída. Eu estou usando paleta moída, uma carne gordurosinha com preço bem em conta. E você prepara ela a gosto, com seus temperos de preferência. Eu particularmente gosto bastante de pimenta do reino, cheiro verde. Eu utilizei aqui bastante cebola e alho, tá bom? E usei também cúrcuma e páprica picante. E a gente vai adicionar a essa carne moída meia xícara, uma xícara inteira de molho de tomate. A gente ensina a fazer molho de tomate em outro vídeo aqui do canal, mas você também poderia comprar o extrato de tomate ou tomate pelado. Enfim, olha o rótulo e veja aquele que é apenas tomate ou tomate e sal, tá? Esse é o mais recomendado. Eu estou usando aqui a passata de tomate, já só tomate e sal e vou misturar agora aqui na carne moída. Então a gente vai cobrir a berinjela com essa camada de carne moída com molho de tomate, tá? Eu achei que era pouco molho de tomate, coloquei mais. Então total aí de uma xícara e pouquinho de molho de tomate aqui na nossa carne moída. Aí vamos espalhar essa carne moída sobre a berinjela, fazendo uma camada mesmo, como se fosse uma lasanha. Agora que a gente espalhou bem a carne moída sobre a berinjela, a gente vai para a última etapa, que é fazer um molho branco low carb. E o que a gente vai usar? Aqui eu tenho uma xícara de creme de leite, tá? Você pode usar creme de leite fresco, pode ser de caixinha, pode ser de latinha. A gente tem um vídeo que a gente ensina como escolher creme de leite, o que levar em conta na hora de avaliar isso, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai utilizar aqui, cerca de 40 gramas, uma embalagem de queijo ralado, queijo parmesão ralado. Pode ser esse de saquinho mesmo, tá bom? E a gente vai ligar o fogo aqui e vamos esperar esse queijo ralado derreter no creme de leite, tá? Virar uma mistura homogênea. E aqui nesse creme a gente vai utilizar temperos a gosto, tá? Então, quais são legais para essa receita? Uma que vai muito bem é a noz moscada, tá? A noz moscada combina bastante com essa receita. É, pimenta do reino, pimenta síria, são todos ingredientes, temperos que combinam bastante na receita de moçá. Tomilho também iria bem nessa receita aqui. Aqui um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de sal, não precisa muito porque o queijo ralado já é salgadinho. Um pouquinho de orégano aqui também. E é isso, agora a gente vai misturar, como eu falei, esperar essa mistura ficar homogênea. Vai sempre mexendo para não deixar o creme de leite ressecar, né? Agora a gente vai para a parte final da receita. Quando o molho já tiver dado uma reduzida, tá vendo? Tá bem consistente aqui. A gente vai espalhar ele aqui em cima da carne moída. E então vamos cobrir com queijo, com fatias de queijo mussarela ou de queijo prato. Vamos cobrir totalmente aqui nossa assadeira e vamos levar ao forno para gratinar. Cerca de 10 minutos, forno pré-aquecido em temperatura média, já vai ser suficiente para gratinar esse queijo aqui da cobertura. E eu já volto com o resultado para você. Como você vê, essa receita é bem tranquila de fazer. Assim como a maioria das receitas que a gente faz aqui no canal, ela requer 4 passos basicamente. Primeiro você vai assar a berinjela. Você também poderia ter cozido ela na água, também funcionaria. Depois vai fazer uma carne moída com molho de tomate e os temperos a seu critério. Depois vai fazer um molho branco também com os temperos a seu critério. Repare que a maior diferença da moussaka original para essa é que o molho branco dela leva maisena para engrossar e é feito com leite, já que a gente usou creme de leite e queijo parmesão ralado. E também não usamos as batatas nem os grãos de bico, que podem aparecer em algumas variações da receita. Assim a gente transforma a nossa receita em uma receita low carb, totalmente cetogênica, totalmente comida de verdade. E o quarto e último passo é montar a receita em camadas. Se você tivesse uma travessa menor do que a minha, você poderia ter feito várias camadas, tá? Não uma só de cada parte, igual eu fiz. Você poderia repetir as camadas, empilhando elas e aí ia ficar gostoso também. E essa receita tem super poucos carboidratos, vou deixar a quantidade aqui na descrição, mas é basicamente os carboidratos do molho de tomate e os carboidratos presentes na berinjela. Falando em quantidade de carboidratos, você tem que conhecer o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, porque todas elas têm quantidade de carboidratos, não sei se dá pra ver aqui, quantidade de carboidratos por porção, ingredientes, modos de preparo e foto. Todas elas com foto, todas elas muito gostosas e elas são pra todas as horas do dia. Tem receita, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, tem receita de molho, tem receita de drink, tem receita de acompanhamento, até receita de farinha. Então você vai aprender muita coisa aqui com o nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. No link aqui na descrição você encontra o livro com frete grátis, então aproveita pra adquirir o seu. Também na descrição vai ter o link pro nosso vídeo sobre como escolher creme de leite pra você não se atrapalhar nessa hora se você tiver dúvida. Por fim, mas não menos importante, talvez até mais importante, chegou a hora de provar essa beleza grega. Vamos lá! Sensacional, totalmente excelente de comer rezando. Você pode escolher qual expressão você vai querer utilizar pra descrever essa deliciosa receita. Recomendo muito que você faça uma receita ótima aí pra almoço, jantar. Por que não? Café da manhã e lanche da tarde. Se você gosta de receitas, aqui do lado vai ter um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali tem a foto mini do Gui pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Como eu falei, a gente solta vídeos novos todas as semanas, não perca nenhum deles, se inscreve no canal e a gente se fala no próximo. Um forte abraço!